Bom dia, que Deus e o céu te guardem. Escuta o que eu vou te falar da parte de Deus. Hoje não será um dia normal para você. Hoje será um dia diferente. Seus olhos físicos não conseguem ver. Mas permita-me eu ser profeta de Deus na tua vida para te falar, porque Deus trouxe você aqui hoje. Até mesmo você que já é minha ovelha, que está todos os dias aqui, orando comigo durante o dia, primiciando a Deus, fazendo a sua rotina espiritual. Você sabe o que o Espírito Santo falou comigo há minutos atrás, antes de eu entrar aqui? Ele disse assim, filho, hoje você vai orar por filhos e filhas minhas. Inclusive, trarei muitas pessoas que te ouvirão pela primeira vez hoje. Porque eu tenho um propósito na vida delas. Todas as pessoas que ouvirem a oração de hoje, O meu Espírito estará indo ao encontro delas para liberar três livramentos. Aleluia! Três livramentos da parte de Deus estarão indo ao seu encontro Depois da oração que eu fizer nesse dia. Inclusive, eu quero que nesse momento, agora, Tanto você que está ao vivo aqui agora, primiciando a Deus, Cinco e duas da manhã, E você que me acompanhar em outro momento do dia. Escreve aí embaixo agora seu primeiro nome, Seu primeiro nome e a frase Eu recebo os, porque não é um, são três. Eu recebo os livramentos de Deus. Tudo aquilo que você fala, Tudo aquilo que você escreve, Você dá legalidade a Deus no mundo espiritual. Eu recebo os livramentos de Deus. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo, E aqui eu não falo de religião, Aqui eu falo de Deus. E aprenda uma coisa, Nas coisas de Deus não existem coincidências. Nas coisas de Deus não existem obra do acaso. Nas coisas de Deus, ou Ele faz ou Ele permite. Ele trouxe você aqui porque Ele viu. Deus está vendo o que você não vê. E por te amar, por ter um propósito na sua vida, Ele trouxe você aqui para ouvir essa oração E receber esses três livramentos que eu vou dizer. Eu vou dizer quais são os três. Você que está aqui pela primeira vez, Eu quero que você se inscreva no canal, tá bom? Aí embaixo tem a palavra INSCREVER-SE, Em letras vermelhas. Eu quero que você clique, tá? É gratuito. Você não vai pagar nada. Observe, quando você clicar, Ao lado vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica também. E logo depois vai aparecer a palavra TODAS. Eu quero que você clique também. Amém? É só isso. E, ovelha querida, Você que sempre está ouvindo aqui as orações, Mas por algum motivo, Você não se inscreveu ainda, Você não conseguiu se inscrever. Eu tento me inscrever, meu bispo, Mas não consigo. Eu quero que você pergunte a alguém, Eu quero que você tire dúvidas com quem sabe, Para que você se inscreva. Muitas vezes, você é uma pessoa, Que todos os dias, Alguém manda oração para você, Você ouve e nunca se inscreveu. Informações de próprias pessoas, Que trabalham no YouTube. Se você não se inscreve, Vai chegar o momento, Que você vai até ouvir orações antigas. Mas a oração do dia, Você não vai conseguir encontrar. Como muitas ovelhas, Mandam mensagem para mim, Lá no Instagram. E isso me chamou a atenção. Por isso que eu tirei, Eu pedi essa informação, As pessoas do YouTube, E elas disseram. Porque elas não são escritas. Por isso acontece isso. Então, não deixe de se inscrever. Você que também já é minha ovelha. E todo dia, Você está aqui comigo. Amém? Glória a Deus. Hoje, O Espírito Santo te libera, Três livramentos. Tanto para você, Quanto para as pessoas, Que você vai enviar essa oração no final. Sabe qual foi o salmo, Que se apresentou para mim, Nessa oração de hoje? O salmo 116, Versículo 8. Diz assim, ó. Pois livraste da morte A minha alma Das lágrimas Os meus olhos E da queda Os meus pés Livraste Da morte a minha alma Primeiro livramento Livramento de morte Das lágrimas Das lágrimas Os meus olhos Livramento de lágrima De choro De perda Livramento de perda E da queda Os meus pés Livramento de queda De você tropeçar De você cair Não é cair fisicamente É tropeçar É cair Em alguma situação É cair em algum problema É cair em alguma luta Você está me compreendendo Ovelha querida Você está entendendo O que eu estou falando A Bíblia diz assim No salmo 116 Pois livraste da morte A minha alma Todos que estão aqui Comigo agora E todos aqueles Que você enviar Essa oração Deus vai estar Cortando o laço E quando fala Livramento de morte Algumas pessoas pensam Livramento de uma Acidente Livramento De um acidente De carro Livramento de Uma morte Por um assalto Não é só isso não O Espírito Santo Fala no meu coração Que quando eu abrir a boca E começar a orar Deus Através do Espírito Santo Vai penetrar Vai penetrar Vai tocar Nos ossos Porque só Deus pode fazer isso Nos ossos Na carne No sangue Nos nervos Nos órgãos Militais De muitas Pessoas Que estiverem aqui Acreditarem E sabe o que vai acontecer? Do fio do teu cabelo Do alto Da tua cabeça Até a planta Dos teus pés Jeová Rafa Aleluia Sabe o que quer dizer Jeová O Deus que cura Jeová Rafa Vai tocar Muitos que estão Me assistindo Estão com doenças Invisíveis Ou seja Doenças Que não aparece Que a pessoa Não sente a dor Ela só vai se formando Ela só vai se formando E quando a pessoa Lá na frente Ela descobre Já Está em uma situação Muito difícil Deus vai tocar Eu creio Eu vejo isso Pela fé Deus desobstruindo Veias do coração Deus limpando Artérias O Espírito de Deus Tocando Limpando Sangue Eu vejo O Espírito de Deus Tirando Cisto Mioma Eu vejo Ele fazendo Caroços Caroços Desaparecerem Aleluia Deus vai entregar Livramento Nesse dia Pois livraste Da morte A minha alma Eu declaro Que Deus Entra com providência Através desta oração De hoje Para te entregar Livramento O laço De morte É cortado Será cortado Depois desta oração Você crê? Segundo o livramento Livraste Das lágrimas Os meus olhos Tem gente Que está aqui Eu não estou dizendo O que eu acho Eu estou afirmando Em Deus Tem gente Que está aqui Que o inimigo Já estava preparando Um laço Para você ter decepções Para você ter decepções Na sua vida Para você ter perdas E traria muitas lágrimas Perdas e decepções Que trariam muitas lágrimas Na área financeira Na área sentimental Em áreas Na sua vida Que iria deixar você Muito ruim Mas Deus hoje Está segurando A lágrima Deus hoje Está dizendo A lágrima A lágrima Pelo sofrimento Pela perda Pela traição Não vai acontecer Porque eu estou Cortando esse laço Eu estou entregando O livramento Hoje Assim diz o Senhor Para você Glória a Deus Você toma posse? Você crê Ovelha querida Terceiro Livramento Livraste da queda Os meus pés Muitas são as pessoas Eu estou sentindo Muito forte aqui A presença de Deus Eu estou sentindo Você não tem ideia Como inimigo Não queria que você Ouvisse essa oração Hoje Você não tem ideia Deixa eu contar Uma experiência Para você Antes de falar O terceiro livramento Eu fui Em nossa igreja Em Feira de Santana Na cidade de Feira de Santana Inclusive Está muito linda a igreja Inclusive Um beijo Um abraço Para todas as minhas ovelhas De Feira de Santana Eu disse que eu ia Conhecer a igreja Num tal dia Não lembro qual foi o dia Foi Segunda-feira Não foi? E Tem uma equipe Lá trabalhando Tem uma engenheira Lá trabalhando E a engenheira Quando eu cheguei lá Depois que eu Que eu falei Com minhas ovelhas Que eu dei uma palavra Que eu fui conversar Com a engenheira A engenheira Estava sem palavras Ela disse Bispo Eu não sei o que aconteceu Me perdoe Me desculpe Eu não tenho nem explicação Nem tenho explicação Tudo certo Para a sua chegada aqui Para o senhor conhecer E quando ela disse assim O bispo vem hoje aqui Sabe um Uma bancada inteira Do banheiro De mármore Banheiro dos membros Ela disse assim Eu nunca vi isso A bancada começou a estourar A bancada começou a estourar Em várias partes Que eu nunca vi isso E eu olhei para ela Falei Fique tranquila Não tem problema Eu entendi Que era algo espiritual Quando ela disse Que o homem de Deus Ia lá Que o profeta Ia lá Aconteceu aquilo Eu entendi Que era algo espiritual O homem de Deus Tem sensibilidade espiritual E eu sinto No meu espírito Que o inimigo Está revoltado Que o inimigo Não queria Que você Ovisse Esta oração De hoje Porque não é só Uma oração Hoje aqui É uma liberação No mundo espiritual De livramento De livramentos Quando eu começar a orar Os céus Vão começar a liberar Os livramentos Que vão até você Em breve Você vai ter testemunho Para contar Sobre o que eu estou falando aqui Você crê Você recebe Glória a Deus Ovelha querida Antes de eu orar E vou orar muito forte Deus vai te livrar Do laço de morte Da lágrima Ele vai livrar Os teus olhos E da queda Ele vai livrar Os teus pés Eu quero lembrar Você e dizer Que hoje Dezoito horas Não perca A hora sagrada Dezoito horas É a hora sagrada A hora da viração Tente entrar Minutos antes Já me espere aqui Amém Ovelha querida E Depois que eu orar Escute o que eu estou te falando Eu quero que você envie Essa oração Para sete pessoas Mas Eu só quero que você envie Para pessoas Que você Nunca Enviou uma oração minha Eu sei que tem gente Meu bispo já enviei Para todo mundo Dos meus contatos Então você vai enviar Então Para aquelas pessoas Que você Não envia com frequência E vai pedir Para elas se inscreverem Olha o que eu vou te falar Ovelha querida Antes De Orar Quando você Dá uma oferta A Deus Oferta física Sabe o que é Oferta física Dinheiro Oferta a obra de Deus Você dá uma oferta física Sabe quem é a pessoa Que mais ganha Com aquela oferta É a pessoa que dá Por isso que a Bíblia diz Aquele que dá Recebe Aquele que planta Colhe Eu quero que você Entenda o que eu estou falando Aqui Quando você dá Uma oferta física A pessoa que dá A oferta física Quem mais ganha Ela Porque ali é uma semente Que ela está plantando Para a vida dela Mas Existe uma oferta Que para Deus Vale mais Do que ouro E do que prata Existe uma oferta Que se você dá Para Deus Quem recebe Quem ganha ele Chama-se Uma alma O próprio Deus Diz que uma alma Vale mais Do que o mundo Inteiro Tanto é Que Existe uma bênção Chamada galardão Que Deus Só libera Para aqueles Que ganham Almas Que fala Dele Para as pessoas O Espírito Santo Me deu uma direção Muito forte Você sabia Que a Bíblia Ela fala Conosco Pastores Para orar Para Deus Levantar pessoas Para falar dele Porque a Bíblia Mesmo diz Que a Seara É grande Mas poucas São as pessoas Que falam de Deus Para outras pessoas Hoje o Espírito Santo Colocou algo No meu coração Eu vou fazer Sete horas De jejum Jejum É um propósito Muito poderoso Para trazer Vitória e libertação Mas esse jejum Que eu vou Fazer É pelas pessoas Que vão dar ouvido A direção Que eu vou falar Aqui agora Algo que Deus Colocou no meu coração O dia tem 24 horas Hoje o dia inteiro Esse dia Não vai acabar Esse dia Não vai acabar E eu espero Que aconteça isso Antes das 18 horas Sem você Tirar 5 minutos Do seu dia Do seu tempo E você parar E conversar Com alguém Com alguém Que Deus tocar No seu coração E você vai falar Com ela Eu quero Que você Participe Da minha corrente De oração Não é religião É Deus Eu quero que você Ouça o que eu ouço Todos os dias E você vai Pedir para alguém Se inscrever Alguém que está sofrendo Alguém que está Ou alguém que O Espírito Santo Te tocar Existem pessoas Que sofrem E não demonstram E essas são as piores Sabe As que mais sofrem Aquelas que não demonstram E que precisam De ajuda Não é verdade Você vai escrever Alguém Momento que A pessoa disser Ou você vê Que ela se inscreveu Só quero que você Faça isso Entre você e Deus Você vai levantar a mão E vai dizer Senhor Eu recebo O jejum Do meu profeta E vai fechar a mão Só isso Eu vou fazer Sete horas de jejum Pelas pessoas Que entrarem comigo Nessa missão Que eu tenho De falar de Deus Essa missão Que Não é para qualquer pessoa É só para aqueles Que são escolhidos Deus me escolheu E também te escolheu Ovelha querida É uma missão Que hoje O Espírito Santo Através da minha vida Está te entregando Todos os testemunhos Que eu recebo Todo mundo Fala a mesma coisa Alguém Me indicou O canal Eu comecei a ouvir Oração E aconteceu isso E aquilo Na minha vida Hoje Antes das 18 horas Que você consiga Resgatar uma vida Trazer alguém Se inscrever Alguém aqui Que alguém Venha ser inscrito Através de você E quando você Fizer isso Tudo que eu vou pedir Nas 7 horas De jejum Que eu vou fazer Vai alcançar você Pode ter certeza Assim como eu sou Abençoado Porque eu falo De Deus Você será abençoada Você será abençoado Ouça o que eu estou Te falando Os 3 livramentos Que você vai receber Aqui Você vai passar Para alguém Ao escrever Essas pessoas Aqui não é sobre religião É somente Sobre Deus Não é verdade? O Espírito Santo Me tocou muito Hoje Para falar isso Com você Existem pessoas Que precisam Rápido Estar aqui Conosco Amém? Eu vou agora Orar Ovelha querida Eu quero que você Vou colocar o fundo De oração Eu quero que você Quando eu orar Levanta a mão Assim Só para receber Esses 3 livramentos Da parte de Deus Vamos orar Se você quiser Feche os seus olhos Eu quero que você Agora Com o coração aberto Com muita Muita fé Feche os seus olhos Se você não quiser Fechar os olhos Que você Então Abra o teu coração Mesmo com os olhos abertos Mas receba Essa oração Senhor Meu Deus E eterno E querido Pai Como teu filho Como teu profeta Pai Eu quero declarar Nesse momento Que a tua filha Que está Contrita contigo Agora Recebendo Esta oração O teu filho Que agora Abre o coração Para receber Esta oração Eu quero declarar Meu pai Que tudo aquilo Que está escrito Aqui nesse versículo Do salmo 116 Aleluia Livramento Meu pai De morte Livramento De queda Livramento De lágrimas Que meu pai Agora alcance Chegue Toque Na vida Meu Deus Do teu filho Da tua filha Entra pai Com providência Aleluia Eu não acredito Em coincidência Pai Porque eu conheço A tua palavra E eu sei Que a tua filha Só está aqui Porque o senhor Tem um propósito O seu filho Só está aqui Porque o senhor Tem um propósito Então pai Libera Esses livramentos Não haverá morte Não haverá lágrima Não haverá queda Em nome do senhor Jesus Fecha a mão assim Fecha a mão assim Fecha os seus olhos E diga assim Eu recebo Os livramentos De Deus Para a minha vida Em nome do senhor Jesus Com os olhos Fechados Inclina a sua cabeça E ore assim comigo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A sua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje E perdoe As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Aos nossos Devedores Chegando até você Nesse momento Amém Eu quero que você Compartilhe essa oração Eu preciso Eu preciso Que você Creia Nessa oração Que você recebeu Eu preciso Que você creia Que nenhum mal Te sucederá Que praga nenhuma Chegará A sua tenda Sabe por que eu falo Que eu preciso Que você creia Porque por mais Que eu tenha orado Com fé Se você Deixar a dúvida Entrar no teu coração O inimigo Ele acha uma brecha Então para que A minha oração Tenha força Eu preciso Que você creia E tome posse Dizendo Eu recebo Os livramentos De Deus Amém Glória a Deus Compartilhe com sete pessoas E Que através Da sua vida Hoje Uma pessoa Esteja aqui Entre nós Se inscreva E esse jejum Que eu vou fazer De sete horas Ele vai te alcançar Não esqueça Depois que a pessoa Se inscrever Abra a mão E diga Eu recebo esse jejum Do meu profeta E feche a tua mão Que Deus te abençoe Ovelha querida Eu acredito Que através Dessa oração Muitos livramentos Estão sendo liberados Para todas As minhas ovelhas Ó Te amo muito Ovelha querida Até as dezoito horas